Música Gente amada, gente querida, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Foco no Afeto. Hoje também eu vou responder a mais uma questão de uma querida dentre vocês. A questão é a seguinte, eu gostaria de sugerir um assunto para os seus vídeos sobre os tipos de amor dentro de um casamento, de como saber se entre o casal existe amor materno, amor de cuidados, amizade, etc. E o amor mais caloroso sexualmente com química, e como saber qual é o amor, sentimento real que mantém um casal conectado e juntos por um bom tempo. Eu gostaria de saber se é normal um casal sem química, aí está o cerne da questão, sinto eu. Vamos lá minha querida, com muita alegria. Muito bem, se existe amor entre as pessoas de um casal, é interessante até que exista esse amor com teor materno. Isso vale para todos os gêneros. Para aquele ou aquela que manifesta mais a energia masculina, fica ali com a energia paterna, e o que manifesta mais a energia feminina, o amor materno. E também pode ser os dois. De repente ele manifesta mais o amor paterno, mas de repente o momento, a alma feminina dele ou dela manifesta o amor materno. Isso oscila muito, mas esse exercício maternal, paternal, vamos dizer assim, pode acontecer sim. É um bom sinal que isto também aconteça, ok? Vamos adiante aqui. Você fala o amor de cuidados, aquele amor que as pessoas têm de cuidar. Geralmente mãe, pai tem isso, mas irmão também tem, não é? Amigos têm isso também, não é? Então esse amor de cuidados, sim, é interessante que exista também, também para um casal, ok? Também essa energia de cuidar do outro, essa energia gostosa, amorosa, né? Estamos falando de amorosidade aqui, ok? O maior patrimônio. E o amor mais caloroso sexualmente, esse sim que caracteriza o casal, pelo que a sociedade entende que vem a ser um casal, é exatamente isso aí. E como saber qual é o amor ou o sentimento real que mantém um casal conectado e juntos por um bom tempo? Minha cara, quando você pergunta por um bom tempo, eu me permito presumir pelo texto, não pelo que esteja intuindo a respeito do que você sente, pelo texto que há preocupação aí de que haja um bom tempo, de que seja, digamos assim, um projeto a longo prazo. Ok? Então, se há esse viés do projeto a longo prazo, eu quero viver um amor, mas que seja para a vida toda. Então, se eu for investir, que seja, então, um amor que seja para a vida toda. E esse investir, e esse pensamento de para a vida toda, que seja duradouro, que seja longo, isso aí só atrapalha a minha cara. Porque os amores, eles têm a forma e o tempo específico para serem vividos. Eu não estou dizendo que aqui dentro, no nosso ser, exista relógio, não tem. É o tanto de vivência que precisa acontecer. A gente não domina muito bem essa linguagem, até mesmo o entendimento disto. Precisa acontecer ali um grau de aprendizado, um grau de vivência amorosa. Um tanto de fusão de almas e corpos, no caso de um casal. Precisa acontecer isso. E, em algum momento, as pessoas percebem que já aconteceu. Ok? E aí, não é que o amor acabou, porque ele não acaba. Nunca. Esse amor continua. Os aprendizados já aconteceram. De repente, as pessoas podem decidir não querer viver mais aquela união. É possível que aconteça isso. Se continuar, tudo bem. Mas se estiver forçando uma barra, porque a pessoa sente que, olha, já deu, já senti aquilo, já aprendi o que eu tinha que aprender, já senti o que eu tinha que sentir, esse amor já percorreu o que precisava percorrer. Não é que o amor tenha acabado. O amor é eterno. É que aquele formato de casal já não é mais necessário para que aqueles aprendizados continuem acontecendo. O que aquele casal tinha para aprender juntos, já aprendeu. Ou já viveu. Ou já desfrutou. É tudo junto. Tudo isso que eu estou falando é num fenômeno só. Então, um ou outro, os dois, podem decidir não querer mais viver isso. É natural que isso aconteça. E quando a pessoa percebe, é até saudável que haja aí uma conversa, pelo menos. Vamos continuar? Vamos viver o nosso amor num outro teor de relacionamento? Quando se fala de relacionamento, são egos. tomara que estejam ambos sendo intuídos pelo próprio ser para que este amor seja vivido da forma mais saudável possível e impossível. e não que seja aquele bode da tímica já acabou. Ou de repente esbarrou em limitações, travas de soltura sexual ou mesmo de entrega em relação ao outro, um em relação ao outro, no campo sexual e fora dele também, aí por trava, por medo, por insegurança, as pessoas decidem parar. Não recomendo isso. De jeito nenhum. Porque se tem ali, se sente que tem coisas para serem expressas, é preciso que haja um trabalho. Aí terapia de casal, aí uma terapia tântrica de casal, que é sensacional. É sensacional. Sim, porque aí destrava e as pessoas continuam desfrutando de uma coisa que até então vinha sendo maravilhosa. de repente esbarrou na trava de um ou do outro ou dos dois. O fato é que, queria até uma frase para isso, em um casal, um problema é sempre dos dois. Ah, você fez isso. Não, porque você que fez. Não, mas foi você que fez. Não tem isso. Nós somos autores daquela maravilha de frequência, de instância elevada que vivemos no nosso amor e somos também causadores, responsáveis, pelo tanto que a gente desce nas trevas, vamos dizer assim, do nosso relacionamento. Trevas essas que são consequências das trevas de cada um, das sombras de cada um. Em casal, uma das coisas mais lindas que existe, quando existe essa entrega, essa abertura, essa transparência, em que o que um fala não é usado contra ele, ok? Em que existe a oposição mistosa e amorosa, não tem terapia melhor. Quando o casal atinge essa soltura, essa entrega, essa confiança em si, em primeiro lugar, e portanto no outro também, vira uma coisa de uma outra dimensão. É daqui mesmo, da Terra mesmo. Só que a gente está tão longe disso que parece que a gente está em uma outra dimensão extraterrestre, é extradimensional. É aqui mesmo. Como saber qual é o amor, sentimento, real, que mantém um casal conectado e juntos por um bom tempo? Minha cara, enquanto os dois estiverem percebendo a alegria de viver aquele casal. Quando começa a ficar meio embaçado por um lado e para o outro, e não tem DR, e não tem a iniciativa de fazer uma terapia, uma terapia tântrica de casal, ou o aprofundamento da relação, não precisa nem institucionalizar uma DR, mas uma conversa solta, oposição amistosa, leveza, ninguém usando o que o outro disse contra ele, aquela soltura, aquela coisa gostosa, a coisa vai pelo tempo que tem que ir. Ok? Agora, coisas para aprender, coisas para aprender e para viver, coisas para serem desfrutadas por um casal que se ama, uma só vida é muito pouco, é quase nada, é um estalar de dedo. Então, se houver essa abertura, então, isso é para sempre, é para sempre no tempo do nosso relógio aqui, é para o eterno em outras vidas. Ah, mas então em outras vidas eu vou viver relações com várias pessoas e tudo, a gente não sabe, a gente não sabe disso, depende da cultura, nós temos uma cultura agora, seres humanos em estado de praga biológica, bélicos, composição bélica, ok? Bem atrapalhadinhos, a gente instituiu aqui a monogamia, não somos os únicos, tem muita gente que é polígama e tudo bem, tem culturas que aqui no planeta, nesse momento, que vivem a poligamia, mas existe um policiamento muito grande para que isso seja mantido, o núcleo familiar, sendo aquele núcleo a coisa mais importante do mundo e quando na verdade, se você refletir um pouquinho, você vai ver que o que vale, o que importa, é que a humanidade seja considerada a grande família, né? Ok? Porque aí não vai ter uma família desamparada, se houver uma família desamparada, será a humanidade e nós nos ampararemos, porque a gente começa a sentir na pele essa consciência, essa percepção, nesse momento não temos, se tudo evoluir para o bem, parece que estamos nesse caminho, por incrível que pareça, aí as coisas vão ficar diferentes, então, numa cultura diferente, você pode sim amar várias pessoas e exercer o amor por diversas pessoas, pensa bem nos preconceitos, no instinto de posse, no egoísmo, nas inseguranças, no medo, na manipulação, etc e tal, essa beligerância, essa competitividade, essa disputa de poder terá que ter sido expulsa já há um bom tempo, bom tempo por quê? Porque leva um bom tempo para a gente sair dessa cultura que a gente está para ir para outra, de uma liberdade, de uma leveza, agora, se você está pensando, não, mas então vai ser libertinagem, então vai ser sacanagem, vai ser não sei o quê, isso tudo é fantasma teu, eu não estou falando disso, se você está pensando isso, pega o espelho e conversa com você, porque é de dentro de você que está saindo isso, daqui não está saindo isso não, daqui está saindo amor, leveza, atenção para com todo mundo, relação saudável com todo mundo, relendo aqui a sua questão para ver se tem mais algum comentário para fazer, como saber qual é o amor, sentimento real, real, que mantém um casal conectado e juntos por muito tempo, sendo amor, amor mesmo, isso é eterno, poderá até ser o reconhecimento de um amor que você tenha vivido com essa pessoa por diversas vidas e aí de repente você sente que aquilo não é novo, que aquilo é uma coisa antiga e muito bonita e você se conecta a isso, a essa relação, quando há recíproca e quando os dois estão preparados para viver essa relação, meditam, meditam, praticam a meditação que é a disciplina do ego, quando o ego fala assim, tá bom, tá bom ser, olha, eu estou quietinho, que caladinho, não estou falando nada, 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 estou escutando você falar, tá? Quando você falar eu faço, tem uma crise, o ego fica quietinho, quietinho lá, esperando, a intuição falou, pronto, o ego escuta e ele como ferramenta que é, vai lá e faz o que tem que fazer, mas isso, para isso é preciso meditar, dá uma preguiça, né gente, nossa senhora, preguiça de meditar, meu Deus do céu, nossa senhora, ai meu Deus, dá um sono, né, dá uma olhadinha nos meus vídeos aqui no YouTube, tem nove vídeos, tem uma playlist chamada meditação, eu respondo a essas questões com base na minha percepção, na minha experiência, ok? Eu não sou dono da verdade, aliás, verdade não existe, ninguém pode ser dono de uma coisa que não existe, né, é o meu prisma, você pratica, você vê o meu critério de meditação aqui, que é baseado na cultura védica, você vai ver o critério de um monte de gente e depois o seu coração decide, mas decide depois de fazer uma meditação que seja silêncio físico, silêncio emocional, silêncio mental, quietinho, mente passiva, não tem nenhuma música tocando, ninguém falando para você meditar, porque aí já não é meditação, não é? Você vive esse negócio gostosinho, leve, bacana, agradável, depois no estado meditativo, mente passiva, você abre os olhos e fica aberto a escutar, a sentir os recados do ser, sem ansiedade, sem pedir nada, aí o que você precisar escutar, você vai escutar, é a sabedoria, tá? Então, minha querida, você que está fazendo a pergunta, você pergunta aqui, qual é o amor, sentimento? Eu distingo as duas coisas, ok? O amor é um fenômeno, é um fenômeno que existe entre você e todo mundo do universo, de repente, quando há uma compatibilidade entre você, compatibilidade é semelhança, afinidade, aí fica muito mais fácil para esse amor se manifestar nos egos dos dois, os dois percebem, é um ganho maravilhoso, o ego fica inebriado, fica encantadíssimo, e aí precisa haver a capacidade de entrega de cada um, se tem entrega, vive no tanto da entrega, se não tem entrega, não vive o amor, vai viver, disputa de poder, vai viver, eu sinto que tem um amor, mas a pessoa precisa fazer tal coisa, para que o amor seja possível, não, aí é briga de ego, com um fim, numa manipulação de ego, que você tem que mudar, para que o nosso amor possa ser vivido, o que é isso? Isso é poder, o poder de trocar uma porta, o amor sai pela outra, o amor voltar, o poder tem que sair, o amor volta, ok? Sentimento, o sentimento de amor, é uma decorrência, deste amor, que está se manifestando no ego, na mente, no corpo, aí, isto produz no ego, um sentimento, como saber, qual é o amor, que mantém, pulei o sentimento aqui, qual é o amor, que mantém um casal conectado, amor, qual é? Só tem um, só tem um, eu entendo que você esteja querendo dizer, qual é o amor materno, o amor fraternal, o amor isso, o amor aquilo, todos eles, se referem a um único amor, que é na verdade, o que une cada um de nós, a todos nós, aí o ego fica quietinho, você começa a sentir amor, por todo mundo, se você fez uma boa meditação, o resultado disso, é você sentir, uma conexão, imensa, com relação, a todo mundo, não tem, como se é uma boa meditação, que você fez, silêncio, por um bom tempo, cinco minutos, está bom, se você faz isso, com alguma frequência, melhor ainda, permanência no estado meditativo, o amor que você conecta, meu Deus, é uma coisa, é indizível, ele não se manifesta em palavras, para isso se manifestar, o ego precisa ficar quietinho, quietinho, silente, amor não é produto do ego, não, não, é produto do ser, o ego tem que ficar quieto, a única coisa que você pode fazer, quando você pensa, em termos de eu, sendo o seu ego, é ficar quieto, né, que nem aquele filhinho, que você tem, ah, o que eu posso fazer para ajudar, que eu posso fazer para ajudar, e a criança não sabe o que fazer, está só desesperada, a mãe pode não falar assim, porque seria até grosseiro, mas diz assim, não, fica sentadinho ali, quietinho, vai brincar um pouquinho, que o papai aqui, ou a mamãe aqui, está resolvendo, que a criança não vai saber resolver, assim é o nosso ego, em relação a tudo, que seja importante, para as nossas vidas, principalmente, a manifestação do amor, então, essa é a mesma coisa que você faz, minha querida, muita meditação, e esse muito aqui, é toda a meditação que você pode fazer, sem se estressar, porque ficar estressado, porque está meditando, é, seria um absurdo, não é, tá bom, eu gostaria de saber, se é normal, um casal sem química, aí chegamos a questão central, não é, pelo que eu estou entendendo, da sua questão, se o casal não tem a química sexual, não é casal, agora, deixa de ser amor, não, o mais importante é o amor, não é o casal, o casal você pode viver, com um monte de gente, com o amor, sim, com um monte de gente também, pessoas que estejam, na mesma frequência que você, supondo que você esteja, numa frequência amorosa, isso é que importa, agora, se desse amor, o ego, se sente mais à vontade, vivendo uma amizade, então, que seja através da amizade, a manifestação desse amor, se é através de uma colaboração à distância, então, que seja essa colaboração à distância, a manifestação desse amor, minha querida, essa é a minha resposta, gratidão pela sua pergunta, gratidão pela sua presença, nas minhas redes sociais, e principalmente pela sua energia, quero estender essa gratidão aqui, a todas as pessoas lindas, maravilhosas, queridas, amadas, que frequentam as minhas redes sociais, que estão sempre deixando ali, uma energia de amor, que é fascinante, não tem como não retribuir, no mesmo momento, entrar numa conexão amorosa, é o que acontece comigo, em relação a vocês, amo vocês, gratidão de todo o coração, boa meditação para nós, porque é ela que nos liberta, foco no afeto. e aí e aí Legenda Adriana Zanotto